Não, queria só fazer uma limparada. Estou limparada? Gostei-se o quê? Não, os tais aí. Gostei-se de caralho, não é? Mais carne picada, ainda picante. O avião. Eu fiz bichos de truque. Não é aqui, pá. Peitos de frango. Peitos de frango. Eu fiz para o almoço um esparguete. Queres para ele? Não, eu faço. Vou olhar um... Vou olhar... ...o que eu penso. Com o... ...o que eu faço. Eu faço só uma passada. ...o que eu faço. Tem que ser tudo. Ah! Ah. Ah. ...ah... ...o que eu faço. E aí eu tenho só. Não posso mexer só, quem é? Mama. Eu faço muito granada, não estájo. Obrigado.